A Liga de Citologia Clínica, formada por alunos de farmácia e biomedicina do campus de Alfenas, promoveu a primeira jornada de análises clínicas. A proposta foi proporcionar uma maior integração dos cursos envolvidos e agregar conhecimento. A jornada contou com palestras e minicursos. Com um ano e meio de atuação, a Liga de Citologia Clínica pretendeu, com o evento, também atrair novos membros para contribuir com as suas atividades. A gente tem o objetivo de levar conhecimento às mulheres sobre o exame papanicolau, a importância do diagnóstico do câncer de colo de útero e as doenças sexualmente transmissíveis, tanto para jovens quanto adultos, e levando aos pais, adolescentes. É todo um trabalho que envolve palestras, envolve simpósios, envolve feiras de saúde. Então eles têm trabalhado bastante nesse sentido. Legenda Adriana Zanotto